Agora com o sorteio Número 59 59 59 59 59 59 59 Deceber aqui o prêmio Ele tirou ele mesmo Vai ter sorte assim Lá na Vila Betânia Lá na Vila Betânia Lá na Vila Betânia é um contudo Agora não pode dançar um com o homem Viu sim Atenção Vou pedir aqui o pessoal do Itaperi Vem pra tirar um também É Piscite Vamo lá Piscite Meu nome é Jonas Coordenador Bufo Escolhe Cê tô tirando o tempo Ele é ganhado E é de bom Número 30 Opa O salário O salário é fortaleza Vem cá Número 30 Eita O coração é tricolor Se acabou Se acabou As concha Número 30 Meu patrão Número 30 Número 30 Número 30 Número 30 Número 30